De volta para Pena da Pena, clássico aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Esse é, sim, um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde. É um dos filmes que mais passou lá. Eu acho que, apesar de não ser um filme brasileiro, devia virar patrimônio do Brasil de tanto que o pessoal dos anos... 80 e 90? 80 e 90. Assistiram esse filme. Porque ele parece que era um filme semanal. Ele passava toda semana. Passou muito, passou muito. Passou até nos IPT também. Hoje falaremos de... A Lagoa Azul. Eu acho muito difícil que alguém não tenha assistido esse filme. É possível. Tipo assim, eu até aceito que criancinhas de hoje em dia não tenham assistido. Mas se você tem, sei lá, pelo menos mais de 20 anos, você tem que ter assistido esse filme. Você com mais de 20 anos, você com certeza era mais velho do que a Brooke Shields. Pois é. Não foi a estreia dela no cinema, mas foi o filme que fez ela ser despontada pro mundo. Apesar de que... Me falha aí outro filme dela de sucesso, depois da Lagoa Azul. Você não lembra de nada. Que nem o cara também. O cara também, você não... Sumiu. Depois da Lagoa Azul, as pessoas olham pra ele e falam assim, caraca, eu vi seu pinto. Não quero colocar você no papel principal. Deve ser, porque o cara sumiu. O diretor do filme é o Randall Kleiser, que dirigiu Greasy. Pois é, né? Como é que pode? Não é? Olha a diferença dos filmes. O filme conta a história de dois primos que estão viajando de barco, até que o barco sofre um acidente, começa a pegar fogo, e eles precisam pular. Os dois ficam num barco junto com o ex-pirata que tá trabalhando ali, e eles encontram uma ilha aparentemente deserta, e ficam morando lá. Um dia coisas acontecem, o pirata morre, e aquelas duas crianças se veem sozinhas naquela ilha. É, na verdade elas vão pra outra ilha, né? Não ficam lá porque ele morreu lá, então... Ela ficou mal, a menina, né? Então... Eles eram crianças ainda, né? Então... Bem pequenininhos. Então foram pra lá. E eles começam a viver e aprender as coisas sozinhos, né? Até que eles crescem, chegam na adolescência, e começam a se descobrir, e descobrir um ao outro. Parece mais um filme sobre a descoberta da adolescência. Tipo assim, olha, tem certas coisas no meu corpo que estão crescendo, meu corpo tá mudando, tô nos pelos, eu tô sentindo tal coisa, tô de TPM, eu menstruei. Quando eles chegam na adolescência, tudo muda pra eles. O que é que uma relação de amizade entre duas crianças começa a mudar. Tem nudez do cara, tem o pau balançando, nadando, tem a nudez dela que a produção falou que não foi mostrado nada dela. Mas e na água, quando ela tá na água? Quando ela tá na água, você vê claramente todos os pentelhos dela. Pô, vê os peitos dela. Ela abre as pernas. Tipo, se ela tá nadando, aparece a perna dela abrindo. Então, tipo assim, pelo menos ao meu ver, essa dublê ou é muito igual a ela, ou não é dublê. Porque você não percebe. Não, olha, desculpa, mas não, mas não. É ela. Sabe por quê? A Brooke Shields, ela fez um filme em 78, com 12 anos, chama Menina Bonita. Eu acho que eu vi esse filme, ou pedaços dele, há muitos anos. É a filha de uma prostituta, morava no bordel, a virgindade dela foi leiloada, e ela parece nua. Brooke Shields. A história de uma menina violentada e prostituída. A melhor mercadoria que Nova Orleans tem para oferecer. E vamos ver qual dos cavaleiros será o primeiro. 300. A senhora aceita o cheque? Um retrato cruel da vida nos bordéis, no início do século. Alguém lá embaixo pra mim, ah? Aham, é aquele velho horrível de novo. Vai pro inferno, você e a sua casa. E dessas esmeraldas, sua prostituta que não serve pra nada. Great Baby, Menina Bonita, com Kate Carradine e Susan Sarandon. Nesta sexta, em tensão total, 10h45 da noite. Com 12 anos, essa menina já era muito à frente do seu tempo. Então, ela da água azul apareceu sim. Eu não duvido não. É uns 80, gente. Aliás, o filme completou 40 anos no sábado, dia 20. Mas esse negócio da nudez dela... Pode até ter. Pode até ter. Na hora que ela tá deitada ali, ele tá... Que ela deu um desmaiado, eu acho. Aí ele tá passando... É, ele tá amassando e mostra bem, passando no peito dela. Mostra... A câmera focou. Tá mamilo, assim. Peitinho, peitinho. Rodei assim, peitinho. Não aparece a cara dela nesse momento, que tá deitada de lado assim, meio escondida. Então, pode ser que ali seja um dublê. Pode ser. Mas, na maioria das cenas que ela tá andando e tal, que o cabelo fica indo pra frente, né? Que eles tiveram que colar o cabelo no peito dela pra não mostrar. Ainda assim, quando ela tá andando, aparece sempre a bordinha e tudo mais. Porque, tipo, o que que é uma milo perto do resto todo, sabe? Ela tá andando o tempo inteiro. Pois é. Os dois. E é uma coisa que eu tenho certeza que, por causa disso, que todo mundo viu isso. E outra coisa. Durante o filme, tem um momento ali que ela tá deitada e ele vai fazer cair nela. Ele dá uma pegada na bunda dela e não é dublê, não. Porque tá mostrando a cara dela e ele tá por trás. Mas ele vai, hum, tipo... Cara, é uma menina de 14 anos. 14 anos. E eles tiveram romances fora das telas. Teve também? Tiveram, tiveram. Aí depois dessa, né? Os dois tão se descobrindo ali. Pois é. Outra curiosidade aí do filme é que o rapaz, esse que é o Richard, né? O personagem Richard. Richard! Richard! É isso. É o nome dele. Ela faz isso o tempo inteiro. Ela grita o nome dele no filme inteiro. Ele é Richard! Richard! Socorro! Socorro! Richard! Socorro! O pai, esse nome dele nem é Richard, é tipo... Richard! Mas enfim... Quem ia ser o Richard era o Matt Dillon. Só que no final ele acabou desistindo do papel. E foi difícil de encontrar. Tentaram. Stallone. Imagina o Stallone nesse filme. Não, pior pra mim... Você tem a parte de pensar nisso. Pra mim não é pior não é Stallone. Pior o John Belushi. Só que falaram, não, John Belushi não dá porque o John Belushi é da comédia. Realmente não dava. A gente ia olhar pra cara dele e aí. Agora... Richard Gere. Imagina o Richard Gere. Ele lá assim... Mas ele era novinho naquela época, né? Então... Acho que ali tudo bem. Richard Gere até que... Mais calcinhos e mulher. Richard Gere até hoje, tipo... O dia que ele tiver com, sei lá, 95 anos ele vai dar aquela olhadinha de lado, você é tipo da headplay. E o último teste foi feito com o Champagne, que também não rolou. Aí conseguiram o Christopher Atkins. Que era bem novinho também, né? Tinha 18 anos. Apesar da diferença de 4 anos entre os dois, assim, ele tava no auge dos hormônios também. 18 anos, ela é 14. Pois é... Anos 80, gente. O que é por aí? Anos 80. Se não falar, Guilherme, tem 17. Pode ainda. Não tem problema não. Outra pessoa que foi cotada pro filme, Christopher Eve. Ele só não foi porque tinha que fazer o Superman 2. Se não, ele teria sido. Imagina, o Christopher Eve já tinha quantos anos? Ia ser tenso. É, rapaz. Em um momento do filme, aparece uma iguana. Só um momento. Aparece uma iguanazinha ali. Foi filmada. Rapaz, é fofo no rostinho dela. É, foi filmada essa iguana ali, normal. Mas o que que acontece? O filme inteiro, tipo, como ele já é curto, eles precisavam dar tempo de tela, eles colocam muita cena de bichos da região, cenas aéreas da ilha. Pois é. E essa iguana aparece lá. Aparece lá. Aí um biólogo, não sei, ele descobriu. Ele falou assim, ué, quando ele viu o filme, né? Não existe iguana. Então é uma espécie nova. Então foi descoberta no filme, nessa ilha, uma iguana. Sem querer, né, galera? Sem querer. Ah, vamos encher a linguiça pro filme? Pois é. Vamos filmar essa iguana aqui. Pronto. Uh, uh, descoberta. Será que essa ilha tem aquele rosto e uma pedra pra sacrifícios? Pois é, tem uma curiosidade sobre isso, né? Esse filme sempre foi um filme de romance adolescente. Só que a ideia não era essa. O filme é baseado num livro e o livro... Um livro de 908. Isso. Olha isso, 908. 908. E o livro, ele foca na história da relação desses dois adolescentes com aquela tribo que tá na ilha lá, faz aqueles sacrifícios e tudo mais. O livro tem muito mais a participação deles. O que aqui é só pra deixar, tipo, os adolescentes assustados e tudo mais, no livro é uma relação mais concreta, né? Tipo, como um enxerga o outro. A curiosidade também é que esse filme é a refilmagem de um clássico dos anos 40. É muito estranho, porque o cara parece que tem 40 anos. Adolescentes. Sério, o cara tem 40 anos. Ou não, a mulher mais nova e tudo. Mas dá pra ver que ela tem uns 20 e pouco. Mas o cara parece que tem 40 anos, sério. Também tem outro filme, o primeiro filme baseado no livro, que foi feito, que é de 23. É um filme mudo. Tem a Lagoa Azul de 23, 49 e o de 80. E as sequências. De volta a Lagoa Azul. E tem um outro também que rolou aí. Não sei se foi por causa do Lagoa Azul. Mas nesse ano, de 81, assim, o filme de 80, mas a premiação de 81, que ele concorreu até o Oscar de Melhor Fotografia, que é uma fotografia boa mesmo, concorreu também ao Globo de Ouro de Revelação Masculina pro cara, teve também a criação do Framboesa de Ouro. E a Brooke Shields ganhou de pior atriz. A dublagem do filme é interessante porque a Vera Miranda faz a Brooke Shields e ela faz a menininha também. O garoto mais velho, né, é o Garcia Júnior, que você não reconhece a voz dele. Eu me lembro do navio, quando tentamos entrar no barco, como os homens se empurravam e se cotovelavam a expressão nos olhos deles. O velho que leva eles é o Orlando Drummond. E vocês sabem o que acontece quando o bicho papão pega criancinhas como vocês? Hum? Ora, ele come elas, põe elas na boca como um doce, mastiga bem e depois engole elas com um osso e tudo. E o pai? Que eu não sei se é o pai do garoto ou da menina. Ele é pai do garoto. É do garoto, né? É, o pai do garoto. Quem faz é o Marcos Miranda, aquela voz, porra, né, conhecidíssima aí. Capitão, sabe que há um nevoeiro se aproximando? Estou ciente do fato, senhor. Eu ouvi um dos homens dizer que as tempestades nos levariam ao oeste do nosso curso. Coisa interessante, não é, Marina? É sobre um álbum de música do Nirvana. Pois é, aquela imagem icônica do bebezinho na piscina, nadando, com a notinha de dólar na frente dele, né? Ficou super famosa, super conhecida, mas a gente já viu essa imagem antes. No Lago Azul. Pois é. Será que foi inspirado? Não com a nota. Não. Mas ficou muito igual. Será que foi inspirado? Tem um momento ali que eu já falei. Ué, mas será que vocês tiraram foto daí? E o final do filme? Eles morreram? Eu acho que o pirata não falariam pra aquelas duas crianças. Ah, vocês não podem comer essa fruta, porque se vocês comerem, vocês vão dormir pra sempre. Tipo, ele não falaria isso se não fosse verdade, sabe? Se não fosse uma planta perigosa de se comer. O bebezinho põe a frutinha na boca, a gente não sabe se ela engoliu ou não, mas os dois pegam um punhado, assim, dessas frutinhas e comem pra poderem dormir eternamente. Eu acho que eles quiseram ali se sacrificar porque eles acharam que o garoto ia morrer também. E não tinha o que fazer porque eles estavam à deriva no mar, ninguém aparece pra salvar eles. E eles comeram muita fruta e morreram. Eles morreram. É, apesar de que no filme eles falam assim, não, eles não morreram, eles só estão dormindo. É. Eu acho que isso não é bem verdade. Não é não, porque o que acontece? O livro, que são três livros, no segundo livro já estão mortos. Já falou que eles estavam mortos, só o garoto sobreviveu. No filme de 49, o garoto tá lá, vivinho. É até mais velho, é uma menina, se eu não me engano. Acho que é uma menina. E os dois comeram a fruta e morreram. Dá pra ver até que ela tá com a boca aberta assim. Realmente eles morreram. Eu sempre fui enganado a minha vida inteira falando que eles só tinham dormido. Será que era pra deixar mais ameno, não sei o que? Não, mas eles morreram mesmo. Eles morreram. É isso. Clássico aí. Comente aí o que você acha de Lago Azul. Eu já vi agora e acho que não vejo mais não, viu? É, acho que chega, né? Sei lá, pô. Aí já basta a gente ter assistido, tipo, 500 vezes na sessão da tarde. Aí quando a gente assiste pra analisar o filme, a gente fica assim... Ah, Richard, não. Sabe? Não é grandes coisas, não. É. Mas tem que respeitar porque é um clássico. Sabe o que é bom do Lago Azul? Que no Top Secret fizeram uma sacanagem com o Lago Azul. E é incrível. Sério, é incrível. Um dia falarem aqui do Top Secret. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo Vale a Pena, ou da Pena Clássico. Richard! Tchau, tchau!